de volta com o Sagres Sinal Aberto aqui na Sagres 730 nesta segunda-feira a partir de agora excepcionalmente em um momento de homenagem a uma parte importante da história de muitos que estão aqui construindo na sequência da construção do nosso sistema Sagres de comunicação. Nove horas e seis minutos a família Sagres antes família 730 é uma das mais de 500 mil enlutadas no Brasil desde o início da pandemia. Perdemos a presença marcante e inspiradora de Carlos Bueno. O empresário esteve internado em estado grave desde o dia 5 de junho no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação doutor Henrique Santilo, CREA, com quadro de infecção pulmonar causado pela covid-19. Carlos não resistiu às complicações da doença e veio a óbito na manhã da última terça-feira, dia 15 de junho e foi internado inicialmente no Hospital de Campanha de Goiânia, o H-Camp, no dia 2 de junho, com o agravamento do quadro ele foi transferido para o CREA e na sequência acabou sendo submetido à intubação. Nascido em Silvânia em 4 de maio de 1973, Carlos Bueno de Moraes se formou em economia pela Universidade Estadual de Goiás em 1996. Logo iniciou o trabalho junto à representante da Coca-Cola em Goiás, já em contatos no mercado publicitário. Começou a trabalhar na Rádio K, em 1998, com Jorge Cajuru. Foi uma peça fundamental do crescimento e consolidação da marca da Rádio 730, com protagonismo em grandes eventos, como nas eleições municipais e estaduais, até 2012, passando pelas edições de 2006 e 2010 da Copa do Mundo de Futebol. Além das grandes ideias e execuções, Carlos Bueno tinha um talento para acertar no trato pessoal com colaboradores, desde estagiários até líderes de equipe. A partir de 2013, Carlos Bueno passou a colocar em prática o modo empreendedor e inovou em Goiás, ao lado de Altair Tavares, com a criação do Diário de Goiás. Veículo parceiro, o DG teve posição decisiva nas grandes coberturas jornalísticas e se estabeleceu como força do jornalismo online no Estado. Carlos Bueno não negou suas origens, sempre esteve presente na vida das pessoas que lhe foram importantes, como a família em Silvânia, os três filhos que deixa e a esposa Lígia. Nessa homenagem, a gente começa, além de registrando a parte da história de Carlos Bueno, da nossa história, também com uma crônica, um texto de Cléber Ferreira em homenagem ao Carlos. Ele reforça o nosso sentimento de gratidão pela oportunidade do convívio com o Cléber Ferreira. O que move o canto da vida? Que harmonia tem sua canção? Que ritmo deve dar a ela? Carlos Bueno respondeu todas essas perguntas. O trabalho moveu o seu canto. O brilhantismo fez a mais bela harmonia que alguém poderia construir na existência terrestre. O ritmo foi acelerado, frenético. Carlos Bueno foi ágil. Até parece que sabia que chegaria logo ao seu destino aqui neste mundo. No seu canto, a mensagem foi de otimismo, de motivação, de gerar oportunidades, de aproveitar o talento humano e de mostrar que cada um tem o seu e precisa acreditar que ele é capaz de levar todos ao nascer do sol. Onde renascem todas as chances em um novo dia de uma nova oportunidade. Passou por aqui 48 anos. Construiu. Construiu tanto que nem parece que viveu tão pouco. Construiu amigos. Construiu profissionais. Construiu uma família e nela depositou amor. Amor que sobrou para distribuir com quem cruzou o seu caminho em forma de parentes e amigos. O trabalho que moveu seu canto foi realizado com dedicação, com paixão, paixão pela comunicação. Construiu profissionais, construiu veículos, construiu relações. Carlos foi a encarnação da habilidade. Foi instituidor. Foi entusiasmador. Foi iluminador. Carlos foi pai dedicado. Carlos foi esposo dedicado. Carlos foi amigo dedicado. Com aquela dedicação que só a lealdade consegue realizar. Somos plantio. Somos plantio semeados pelo Criador. Escolhe o campo certo para lançar cada uma das suas sementes. E Carlos nos mostrou que devemos florescer onde Deus nos semear. A Covid-19 o tirou do nosso meio muito jovem. Mas não ficou vazio. Ficou o legado de quem não se contentou apenas com estar presente. Quem fez questão de participar, abrindo oportunidades para que os outros participassem também. Carlos Bueno nos fez crer que Raul Seixas tem mesmo razão. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Continuaremos tentando. Inspirados do seu exemplo de vida. Com saudade e gratos a você por ter sido tão importante na vida de cada um de nós. As palavras do Kleber Ferreira, iniciando aqui esse momento e comigo, além da Jéssica Dias e a Cileide Alves, nesta edição, nesse momento aqui do programa, o Charles Pereira, já com algumas participações aqui no nosso estúdio. Charles, primeiro deixa eu encontrar qual é o microfone do Charles. Encontrei. Oi, Charles, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a você que está nos acompanhando através do YouTube da Sagres, através do AM730, do nosso aplicativo, através das plataformas digitais de todo o sistema. Poxa, que dia a gente não se prepara para isso. A gente se prepara para abrir o microfone e falar do resultado do Goiás, do jogo do Vila, do jogo do Atlético, das competições que acompanhamos, do noticiário do dia a dia, do futebol. Você, Rubens, se prepara para o dia a dia, junto com a Cileide, com a Jéssica, nas pautas do jornalismo, como fazem de forma brilhante, todos os dias. E é tão difícil a gente poder falar de uma pessoa tão querida que não está mais aqui no nosso convívio, no nosso dia a dia. Quando a gente imaginou esse justo momento, essa justa homenagem ao Carlos, me pediram para falar um pouquinho sobre o período que ele esteve conosco aqui na rádio. Foram mais de dez anos, mais de uma década. E foi difícil rascunhar uma coisa ou outra. Fiz um texto, depois rasguei. Depois anotei tópicos. E daqui a pouco eu quero registrar um pouquinho desse momento que vivi com o Carlos e que aprendi com o Carlos. Nós sofremos, tivemos alegria, demos risada, batemos de frente, às vezes em opiniões, mas sempre com uma harmonia única. E o Carlos Bueno, de Moraes, ele chegou a Rádio Clube de Goiânia, chamada na época de Rádio K do Brasil, através do Jorcelino Braga, amigo fiel, companheiro empreendedor, empresário de sucesso, que viu no sistema clube, na época, a oportunidade de estar empreendendo. Adquiriu, junto com outras pessoas, outros empresários, a Rádio Clube e transformou-la na Rádio 730, que tinha uma dura missão, substituir a Rádio K e o nome Jorge Cajuru, as feras do Cajuru, era um desafio difícil que eu, sinceramente, não imaginava que terminaria com o sucesso que terminou às 730. Eu queria aqui abrir espaço para o Jorcelino Braga falar do amigo Carlos Bueno, de Moraes, que partiu na última terça, Braga. Grande abraço, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios. Bom dia a todos. É um momento muito difícil, a gente e você bem disse. O Carlos Bueno veio para 730 e 98 para ajudar. Na verdade, o primeiro momento foi para ajudar o Jorge Cajuru, porque o Jorge Cajuru era um talento e é um talento do rádio, mas administrativamente e financeiramente era o caos. E o Carlos Bueno se predispôs a vir arrumar e a vir trabalhar. e como sempre de uma competência ímpar e de uma forma de tratar as pessoas com respeito muito grande, os problemas evoluíram e nós, na época, o Cajuru pediu que a gente se assumisse a rádio que não tinha condição de ficar aqui. E aí a rádio foi assumida pelo meu filho Danilo e pelo Joel da Atena e o Carlos. Três figuras de um coração diferente. Mas o Carlos sempre foi o líder, sempre foi a pessoa que tinha a solução para tudo. O Carlos tinha um plano para tudo. E com isso as coisas evoluíram e foi um período difícil, mas que eles, o Joel com sua dedicação, o Carlos, conseguiram cumprir todas as obrigações que a rádio tinha que fazer naquela época com os funcionários, das dificuldades e ficou uma amizade muito grande e ficou um respeito muito grande. O Carlos costumava dizer que eu mudei a vida dele, que eu transformei a vida dele. Eu não transformei a vida dele. Ele era um incansável lutador. Trabalhava dia e noite e com alegria em comum. Então, é um homem que conseguiu num rápido espaço de tempo, como diz você, construir muito. E tem um fato interessante que quando ele conheceu a Lígia, ele, muito difícil ele não falar comigo todos os dias, era impressionante. Todos os dias ele ligava, perguntava. Eu, por tudo que eu vivia com ele, eu passei a chamar de Charles. falava Charles. Porque aquela gentileza, aquela educação, aquela lealdade, aquela amizade, ele não tinha momento em que eu falasse com ele sobre alguma coisa que ele não estava pronto, pronto para servir. E ele da mesma forma comigo. Não tinha momento que ele precisasse de mim, que eu não estava ali pronto para servi-lo. então, foi uma irmandade construída. O Charles não é meu amigo. O Charles é da minha família. Ele é uma pessoa que passou a ser parte da minha família. E quando ele conheceu a Lídia, ele me contou, chegou em mim e falou assim, olha, eu conheci a mulher da minha vida. Eu falei, você não precisa falar, Charles. Do jeito que você está aí, você está parecendo aqueles pinguim. E depois, ele foi vivendo numa intensidade, numa alegria. A vida dele foi transformando tanto para melhor, ele foi ficando tão alegre que a música preferida dele era a Flore e o Bejafor. E essa Flore e o Bejafor era a Lídia e o Carlos na figura dele. Ele sempre falava isso para mim. Falava, essa música sou eu e a Lídia. E a música preferida dele era a Flore e o Bejafor. Então, com isso tudo, com os amigos, com tudo que ele viu nessa época, a Lídia acompanhou. Quando ele adoeceu, que ele me contou que estava tentando a internação, a última coisa que eu fiz foi dar uma bronca nele. Falei, como é que você vai fazer isso? Por que você não me falou isso antes? Não, mas eu estou falando. Não, você devia ter me falado isso antes. E aí, a gente correu atrás com os amigos que temos em comum e a gente conseguiu interná-lo. Mas, infelizmente, tudo que pudesse ser feito foi feito e ele não reagiu, ele não recuperou. Mas, vocês podem ter certeza de uma coisa, para mim, é uma perda irreparável e para mim vai ficar um rasgo no meu coração porque é uma pessoa, como eu disse, da minha casa, da minha família. Eu sou conhecido por ser antissocial, para não ir a lugar nenhum. A casa que eu mais fui na minha vida foi na casa do Carlos e da Lígia. Então, assim, amizade sincera, como diz a melodia, é um santo remédio, é um abrigo seguro. E o Carlos vai ser o meu amigo sincero, o meu amigo leal, o meu amigo da alegria pelos restos dos meus dias. Muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos. A gente agradece muito ao Braga, ao Juscelino Braga, que teve uma participação tão importante na emissora, mas, claro, com o próprio Carlos Bueno, né? O Charles, então, porque era um gentleman, não é, Braga? Era um gentleman. Sim, Charles. O Braga, de forma indireta e através do Carlos, aqui ele confiou tamanha responsabilidade, foi responsável por tantos de nós estarmos militando nesse segmento e aqui, nesse prefixo, ao longo de 10 anos, Braga, tanta gente boa que passou por aqui, que o Carlos abriu as portas, que o Carlos deu o primeiro emprego. Esse que está apresentando aí agora, o Rubens Salomão, que começou aqui como estagiário com o Carlos, depois se tornou repórter, apresentador e hoje é um dos grandes nomes na área política, na comunicação política em Goiás, né? E falando só sobre a minha passagem, Charles, o Carlos foi quem virou para mim foi um evento, inclusive vou me lembrar do evento da política, que foi aquele ano de 2014, e aí era pré-campanha, estava aquela coisa íris ou friboia, e a gente estava acompanhando um desses eventos, o Carlos, ele virou um repórter, ele estava em todos os eventos, e aí ele chegou para mim, num desses eventos eu estou lá prestando atenção, olhando fonte, quem eu vou entrevistar, quem não vou, o Carlos me tira de lado, e falou, peraí, você vai apresentar o jornal da rádio, da 730, como assim, amanhã alguém faltou? Não, você vai passar a ser o apresentador do programa de política da rádio, da 730, eu falei, não, Carlos, eu não consigo, eu tenho três anos, quatro anos de carreira, eu quero ser repórter, eu tenho que ser repórter primeiro, não, você vai ser o apresentador e vai ser bom, aí eu falei, não, não tem, você já falou com outras pessoas, porque eu comecei a pensar, essa coisa da cabeça do Carlos, ele não vai fazer isso, e ele fez, e aí o Altair também apoiou, enfim, mas acho que tudo partiu dele, do Carlos, e ele que estava na rádio quando eu virei estagiário, quando eu virei repórter, e depois foi ele que me colocou com essa coisa de ser apresentador, claro que eu queria, Charles, mas, ter alguém como Carlos Bueno dizendo, você vai ser, para mim foi, foi importante, Charles, e, dá sua mão aqui, Elidio, beija-flor, né, né, Carlos beija-flor, você é a flor dele, eu queria que você falasse um pouquinho, Carlos família, Carlos, esposo, pai, Isabela, pai do Henrique, pai do Leandro, né, apresente para os, para os nossos, internautas, ouvintes, um pouquinho do Carlos, família. Prazer, né, falar da pessoa mais incrível que eu conheci, é, o Carlos não foi só o melhor marido do mundo, como foi o melhor pai do mundo, tanto para os filhos dele, quanto para os meus, e, falar do Carlos é falar de lealdade, cumplicidade, amizade, e, nesses anos todos, é difícil, porque, porque, só teve momentos perfeitos, só momentos muito bons, só tem lembranças boas, e, eu perdi a minha vida, eu perdi, meu beija-flor, realmente, os meninos perderam o maior pai que poderia ter, e, assim, agradeço a todos vocês por essa homenagem ao Braga, que, era, o ídolo dele, né, o Braga era tudo, para o Carlos, tanto é que, até no último momento, na hora que ele ligou, que ia ser entubado, a última palavra foi, avisa o Braga, porque a confiança dele era você, né, mas, então a perda, que não tem palavras para, expressar o vazio, a falta, muito amoroso, muito leal, muito justo, e muito grato, eu resumo o Carlos em gratidão, uma pessoa extremamente grata, em todos os sentidos, e, obrigada, obrigada por tudo, mais uma vez, essa é uma velha história, de uma flor e um beija-flor, e conheceram o amor, uma noite fria de outono, e as folhas caídas no chão, da estação, da estação, que não tem cor, e a flor conhece, o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio, é uma fase ruim, que ela era a flor, mais linda do jardim, e a única, que suportou, merece conhecer o amor, e todo o seu calor, que saudade de um beija-flor, que me beijou, depois voou, pra longe demais, pra longe demais, saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor, o dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo, isso é seu. Trecho, né, da música, portanto, com essa importância toda, na vida, do Carlos Bueno, da Lígia também, Henrique Juliano, Flor, e o beija-flor. Uma pessoa fundamental também, sócio, amigo, irmão, foi Altair Tavares, que enviou pra gente, uma mensagem, também sobre o Carlos Bueno, vamos conferir, o que diz o Altair Tavares, nessa participação aqui, com a gente também, tá em áudio e vídeo, a participação do Altair Tavares, conosco aqui, eu não tô encontrando, Jéssica, se você puder me ajudar, achei, achei, pronto, sim, o Altair se destacou bem, o Altair foi muito amigo, muito leal, eles deixaram praticamente no mesmo período, as 730, ingressaram numa aventura, que foi o Diário de Goiás, que se tornou e se consolidou, um dos principais veículos de comunicação do Centro-Oeste, segmento político, esportivo, com um grande alcance, um grande acesso, e o Altair, a gente se falou algumas vezes, e eu perguntei algumas vezes pra ele, como é que ele tá, e eu vi que ele tá, ele resistiu de falar, porque eu sei que ele vai desabar, e ele, ele queria estar presente, mas preferiu gravar o vídeo, porque, porque como muitos, né, tá vivendo um momento, um luto muito forte. olá, olá, colegas, amigos da Rádio Sagres, obrigado por esse convite, né, pra homenagem ao Carlos Bueno, ouvintes, agradecido, né, por este convite. Mais do que um sócio, né, nessa jornada do dia a dia, da empresa Diário de Goiás, pediu, evidentemente, um grande amigo, um grande suporte, um grande companheiro aí, dos momentos mais difíceis, da, digamos, dessas trajetórias, do dia a dia, da profissão, e que, como a gente, acho que muitas pessoas se referem a ele, pedimos um grande suporte para, vamos dizer, superar os momentos difíceis. E, sem dúvida nenhuma, se há uma imagem importante, né, que fica do Carlos Bueno, é a de uma pessoa que foi resistente, que foi muito resiliente, que foi, digamos, um grande suporte, né, literalmente, quando a gente fala de gente que ajuda bastante, aí está, esse, esse é o Carlos Bueno, ajudou muito, não só a nossa construção, mas várias outras pessoas, ele foi um grande, colaborador, né, para que muitas pessoas pudessem superar os seus problemas, e foi uma, uma outra imagem também que me vem, bom, muito dele, é de como se fosse um grande cargueiro, né, um grande carregador de problemas, e solucionador de problemas também. Essa é uma imagem importante. toda essa situação vai deixar para a gente uma grande falta, vai ser uma grande falta, mas também ficou uma imagem boa de um grande apaixonado por café. Os cafés não serão mais os mesmos, as conversas nas cafeterias também não serão mais as mesmas, mas infelizmente os cafés ficaram muito mais, menos saborosos, né, por toda essa convivência, onde a gente despachava muito, né, em cafeteria. Obrigado a você, obrigado a todos, né, pela manifestação, e pela equipe do Diário de Goiás também, um grande agradecimento. Muito obrigado. A gente, né, Charlie, a gente estava destacando essa parceria, e esse relato outro aí também, faz representados aqui, muitos amigos que tinham esse contato frequente com o Carlos, para falar sobre tudo nos cafés, nas cafeterias de Goiânia, né. Carlos, Vacil, Vacil, Eduardo Horácio, Fred J.B., enfim, não vou citar todos aqui, são muitos amigos próximos, né. Um abraço lá a toda a equipe do Diário de Goiás, né, me lembro, o Carlos conseguiu fazer, né, Lígia, um ambiente tão bom de trabalho ali, eu me lembro do Carlos, do Altair, da Renata, do Adriano, Laura, Thaís, né, tinham essas estagiárias, assim, poxa, que, que, que momentos, né, marcantes. Cabe a mim, Rubens, falar um pouquinho em nome dos funcionários aqui, do Sistema Sagres de Comunicação, do período em que o Carlos esteve aqui na Rádio 730, né, onde destacou o Braga, ele chegou lá no final do século passado, né, pra colaborar, pra ajudar, na parte administrativa, que era um caos, o Cajuru, né, a gente tem uma ligação mais próxima, e ele mesmo relata isso, né, financeiramente, administrativamente, ele deixa muito a desejar, e o Carlos chegou com essa missão, olha que missão, né, colocar o Cajuru na linha administrativa, ô Braga, que amigo, que amigo, era o Braga, era uma missão árdua, complicada, difícil, mas o Carlos ali, aos poucos, foi colocando um tijolinho em cima do outro, mostrando uma mentalidade mais profissional, pra todos nós que estávamos ali, porque a gente foi acostumado a uma situação que não tinha uma organização, e o Carlos foi trazendo essa organização, colocando na cabeça todo mundo a necessidade de mudar, de se adaptar, de entrar nos eixos, né, os desafios eram grandes, logo veio a saída do Cajuru pra outros projetos, ele vendeu, né, a sua parte na emissora, né, e o Carlos veio a ter uma responsabilidade ainda maior, como disse o Braga, junto com o Joel, junto com o Danilo, e o Carlos ficou ali mais no dia a dia conosco, né, e o Carlos, que trabalhava numa área completamente diferente do rádio, ele trabalhava, né, na Coca-Cola, ele passou a ser um administrador de uma rádio, então ele teve que aprender pra ter propriedade pra falar com as pessoas, pra falar com o apresentador do programa, com o repórter, com o técnico, o Carlos falava com o pessoal da área técnica com propriedade, ele se preparou pra isso, ele aprendeu questões do dia a dia da comunicação, do rádio, e se mostrou extremamente preparado pra esses desafios, né, então é algo assim que eu fiquei pensando nesses últimos dias, como o Carlos, né, conseguiu aprender tão rapidamente o ofício pra, não só ser um administrador competente como foi, mas também uma pessoa que sabia lidar com as questões do dia a dia na área de comunicação, né, você citou lá no início as coberturas importantes que ele deu sequência, que a Rádio Carro plantou lá atrás, e ele deu sequência, com brilhantismo, com afirmação, porque o período da 730 é um período de afirmação do prefixo, né, as eleições, as coberturas, tudo que era falado no mundo político passava pela 730, né, as coberturas das competições, o Carlos me chamou um dia lá na sala dele, o que você acha de a gente fazer uma festa pro campeonato goiano, dar um carro pro melhor jogador, o Carlos é um sonhador, nós não vamos dar conta de fazer isso, nós somos uma rádio que transmite os jogos, né, e aí ele começou a construir isso, chamou o presidente da federação, mostrou o projeto, mostrou a ideia, fizemos uma primeira festa sozinhos, só nós as 730, assim, fizemos uma festa lá na Mansão Jaó, isso foi numa segunda, na terça-feira o presidente da federação ligou pro Carlos, e falou assim, eu quero estar na festa no ano que vem, a festa tem que ter assinatura da Federação Goiana de Futebol, e a partir daí, teve assinatura da federação, né, como parceira, né, e ela, durante tantos e tantos anos, promoveu a festa do Goianão aqui, em parceria com a 730, né, coberturas de Copa do Mundo, 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, como ele foi uma peça importante, não só na busca de parceiros pra viabilizar o projeto, mas estando em loco, estando na Alemanha, estando na África, dando suporte pra equipe, profissionais que saíam aqui do seu mundo, iam pra outros países, com uma outra língua, com uma outra culinária, com um ritmo frenético de cobertura, que existe esses grandes eventos, e o Carlos ali, dando suporte o tempo inteiro, até repórter virou, né, até repórter virou durante algumas coberturas internacionais, perguntas, né, mas um legado que também nunca será esquecido, que o Carlos deixa, foi o ajudar as pessoas, estava indo com a minha esposa, e com a Cleia, nossa responsável, direta aqui, pelos recursos humanos, pelo departamento administrativo, aqui do Sistema Sagres, e a gente estava dando risada, Lígia, Isabela, lembrando de bons momentos com o Carlos, assim, de passagens boas, né, mas lembrando principalmente, quantas e quantas pessoas o Carlos ajudou, Braga, não tem um funcionário, nesse período, que não tenha precisado do Carlos, né, pra resolução de um problema particular, de um problema profissional, em todos o Carlos, estava ali pronto, seja, seja, pra resolver, seja, pra dar suporte, pra dar apoio, né, ele, ele fez, ele fez isso em todos os momentos, pra todas as pessoas, né, e revelou muita gente, foi o responsável, pelo primeiro emprego, de muitos e muitos profissionais, uma geração, uma década de profissionais, que foram formados, através desse microfone, através desse prefixo, que passaram pelo Carlos, o Carlos foi o principal responsável, e eu mantenho contato com muitos deles, até hoje, no dia a dia, né, outros fora, né, vou citar aqui o Vinícius Moura, que trabalha na, sistema Globo de Comunicação, né, e o Daniel Mundim, que trabalha também, na Globo, um grupo que nós temos assim, que eles relataram, o Carlos foi o meu primeiro patrão, foi a pessoa que, me deu a oportunidade, como estagiário, o Vinícius Tondolos, que é o nosso, diretor aqui no Sistema Sagres, também, fez questão de relembrar isso, que, começou aqui como estagiário, e que o Carlos, foi o responsável, por assinar o seu primeiro contrato, dar a primeira, oportunidade a ele, pra fechar, eu tava, esses dias, acompanhando, uma palestra, num grupo, que participo, do, do presidente, da Fundação Sagres, aqui, o Djalma Freitas, Grupo Espírita Regeneração, onde ele citou, uma, uma parábola, do senhor, onde que fala, da parábola, dos talentos, né, que um, um patrão, certa vez, Isabela, deu, precisou viajar, e ficar muito tempo, e ele deu, a três servos, uma quantidade de talentos, que era a moeda da época, né, pra que eles pudessem, ficar, e quando ele voltasse, ele tivesse algum resultado, desses talentos, deu a um, cinco, deu a outro, dois, deu a outro, um, depois de muito tempo, quando voltou, esse, esse, o patrão foi, ver o que tinha acontecido, com esses talentos, o que tinha, ganhado cinco, multiplicou pra dez, o que empreendeu, o que tinha, ganhado dois, dobrou, o que empreendeu, o que tinha ganhado um, enterrou, quando o patrão voltou, ele só tinha o que estava enterrado, né, e ele foi tratado, de forma dura, porque, porque não empreendeu, não teve coragem, não arriscou, e o Carlos foi uma pessoa, que teve coragem, na vida, arriscou, não teve medo, e esse é o ensinamento, que ele, nos deixou aqui, no prefixo setecentos e trinta, que hoje, se transformou em Sagres, né, e que o Carlos vai ter, o nome dele, cravado, pra sempre, de maneira, importante, e decisiva, se hoje, existe, o sistema Sagres, se a Rádio Clube, lá atrás, hoje, se transformou em sistema Sagres, e migrou, pra várias outras plataformas, teve, nesse meio, o trabalho do Carlos, que foi, decisivo, muito obrigado, obrigado, a quem está conosco aqui, não só quem falou, enfim, na programação, mas também, a participação do nosso instituidor, Adair Meira, sobre uma figura tão importante, como o Carlos Bueno, Adair, bom dia, Muito bom dia, Rubens Salomão, Jéssica, ouvintes do nosso, criado pelo Carlos, Manhã Sagres, hoje, Sagres Sinal Aberto, a família, a nossa família, do sistema Sagres, também, se reúne, ao momento, da família do Carlos Bueno, Ligia, Isabela, aqui presente, ao seu irmão Braga, que também é nosso irmão, que também é nosso inspirador, que também é nosso, companheiro de todos os dias, igualmente com o Charles, e é com muita alegria, por assim dizer, que nós estamos de braços dados, todos nós, que estamos aqui nos microfones, aqueles que não estão, do mais simples, colaborador, histórico, da Rádio Clube de Goiânia, a sociedade anônima, a quem o Carlos deu uma grande contribuição, durante a sua gestão, depois da sua gestão, ombriado, sabe Braga, com o Adair, naquilo que, suas informações, eram extremamente ilustras, então nós estamos, mais uma vez, como disse, alegres, porque estamos juntos, enfrentando, essa grande dificuldade, o colapso, que todos nós temos, seja o colapso, especialmente o colapso, provocado pelo, por esse momento, terrível, que é, chamamos do, Covid-19, e que leva, e seiva, mais uma vida, entre tantas outras, que nossas lágrimas, já, se derramaram, ao longo desses, mais de ano, então nós estamos, estendendo, a nossa vibração, os nossos comentários, com foco, ao Carlos Bueno, pessoa querida, bem colocada aqui, por todos, seguramente, e por todas, as outras homenagens, amigos, do meio de comunicação, mas também, a esses demais companheiros, as demais famílias, com muito carinho, a gente lembra, os momentos, posso dizer, dos 75 anos, que comemoramos, em família também, né, Lígia, lá no alto do prédio, da rádio, da rádio, lá na Goiás, do qual, nossa gestão, já estava, já estava, sobre a nossa gestão, mas o que o Carlos, fez questão de prestigiar, e nós estamos, determinados, a colaborar, ao enfrentamento, desse momento, tão duro, com a espiritualidade, que aqui foi manifestada, a religiosidade, que aqui foi manifestada, e sobretudo, com fé, ânimo, e as nossas palavras, a todas as famílias, mas especialmente, a você, Lígia, Isabela, e aos familiares, da cidade de Silvânia, que é essa, mensagem de esperança, né, que é a mensagem de, que, o Carlos, vai fazer muita falta, mas para nós, obviamente, ele não morre, ele continua, e nós vamos saber, como estamos fazendo hoje, relembrá-lo, em seus momentos, da sua colaboração direta, mas também, com a sua inspiração, para sempre. Eu agradeço, a toda a nossa diretoria, a todos aqueles, que fizeram esse momento, tão especial, o SAG, sinal aberto, e a presença, de vocês todos, e também, é, por assim dizer, do sentimento, que o Braga, passou para todos nós, não só, nesses últimos dias, como durante, todo o enfrentamento, a favor da saúde, e agora, infelizmente, do passamento, do Carlos. Um abraço, muito obrigado, e um bom dia. Há pessoas que, há pessoas que passam, em nossa vida, ficando marcadas, em nosso coração. Muitos se vão, sem despedida, mas em nossa lembrança, ficarão. Uns vêm, e se tornam amigos, outros somente, por passagem. Há aqueles que ficam, no caminho, e os que nos acompanham, na eternidade. Há muitas pessoas, especiais, que nos fazem sentir, perto, o seu olhar distante. Tudo quase em nós, são iguais. Deixe-nos ver, seu sorriso, sereno e constante. Agora, escreva teu sorriso, que de tão iluminado, clareou minha mente, meu amigo, e me fez deixar, a tristeza de lado. Retribuirei, com certeza, toda a sua atenção, guardando desse modo, teu nome, em meu coração. Homenagem, da Sagres, do Sistema Sagres de Comunicação, e claro, de todos os presentes aqui, mais uma vez, o agradecimento, e eu gostaria de pedir a todos, uma salva de palmas, em homenagem a Carlos Bueno. Aplausos. 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 Obrigada.